Oi, meu nome é Nayara Rodrigues, sou de Minas Gerais da cidade de Ribeirão das Neves, tenho 25 anos, sou estudante de cultura racional desde que nasci e porta-bandeira da banda Universo e Desencanto há mais de 10 anos. Bom, minha família conheceu a cultura através de um amigo do meu tio, e desde então levou conhecimento para todos e um por um fui se interessando e começando a estudar. Desde os meus 3 anos de idade, minha mãe me levava nas divulgações. No início era um pouco difícil por meu pai não ser estudante, e ele não gostava muito que minha mãe me levasse na banda, mas com o tempo ele conheceu um pouco mais a cultura racional e passou a respeitar. Depois de alguns anos eu tive crises de bronquite fortíssimas, minha mãe já não sabia o que fazer, foi quando ela começou a me levar nas divulgações. Ela queria que eu estivesse em contato com toda aquela energia positiva da cultura racional, e então eu melhorei bastante depois dos meus 7 anos de idade. Com 11 a 12 anos de idade, eu fui a primeira vez ao retiro racional. Foi nesse tempo também que comecei a ler o primeiro volume da obra, e eu não entendia muito, mas com a ajuda da minha família eu fui entendendo melhor o livro. Fui ficando adolescente e sempre caminhando na estrada racional. Não abria mão da cultura racional. Eu amava muito a cultura racional nessa idade, e estava sempre presente em tudo que era em prol da cultura racional. Com 20 a 21 anos, começou as responsabilidades e os laços amorosos, e isso me atrapalhou muito. Tinha vezes que eu não conseguia ter foco nas minhas leituras, e eu parava e voltava, e isso foi durante anos que foram bem complicados para mim. Mas sei que isso serviu muito para o meu amadurecimento racional. Em 2019, tinha 24 anos, tive uma fase difícil, por conta de um relacionamento que não estava indo muito bem. Isso estava me causando transtornos como insônia, falta de apetite, isolamento social e etc. O que me ajudou muito a sair dessa fase foi as leituras dos livros do universo em desencanto. Me deu força para me recuperar e preencheu todo o vazio que um dia existiu dentro de mim. Na virada do ano de 2020, durante minha leitura, mentalizei coisas boas e pedi muito para que eu fizesse amizades racionais e me dedicasse mais à cultura racional. Logo no começo de 2020, fui convidada para participar do Jura. Conheci pessoas incríveis e comecei a colaborar como madrinha. O Jura me despertou ainda mais a vontade de estudar, podendo então, além de desenvolver meu raciocínio, ajudar o próximo. Hoje estou muito mais focada e mais firme. Minha meta racional é cada vez mais estar presente nas divulgações e no retiro racional. E estudar bastante para que eu consiga divulgar de uma forma simples e acolhedora, de uma forma que as pessoas sentem o bem que a cultura racional transmite. E você, qual é a sua história? A Bait encouraged que euorum. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você, qual é a sua história? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.